Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vemos ontem, depois de anos de espera, a retirada do corpo de venerável Dom Fontoxin da Catedral de São Patrício, em Nova Iorque, para iniciar o processo de sua beatificação. Uma notícia que muito me alegra, pois venero muito Dom Fontoxin e também a muitas pessoas pelo mundo e pelo Brasil. Para quem não o conhece, ele foi o percursor, o padre, digamos que pioneiro, a usar os meios de comunicação para a evangelização. Ficou um bom tempo tanto no rádio, quando ainda era um monsenhor, quanto na TV, já sendo um arcebispo, evangelizando, dando, digamos que, essas videoaulas que hoje temos. Falando sobre a Santa Missa, falando sobre a vida, a santificação, defendendo a nossa Santa Igreja, chamando as pessoas à conversão, antes de existir o padre Paulo Ricardo e etc. Em 11 de julho de 1951, o venerável Papa Pio XII consagrou Dom Fontoxin como arcebispo, assim até 9 de dezembro de 1979, data de seu falecimento. Com a exumação de seu corpo, pode-se dar início ao seu processo de beatificação, qual vem há anos pela mão de leigos e de sacerdotes sendo administrado e pedido. E assim foi meio que atrasado, por uma disputa, digamos que judicial, que graças a Deus já terminou. Seu corpo agora foi para a Catedral de Santa Maria da Imaculada Conceição, em Peória. Agora o próximo passo no processo será para a congregação das causas dos santos, em Roma, apresentando um suposto milagre para o Papa Francisco, para seu decreto autenticando o milagre atribuído à intercessão de venerável Fontoxin. O milagre foi do recém-nascido, que ficou sem sinais vitais por mais de 60 minutos, isso daí foi em 2010. Foi pedido na causa da intercessão de venerável Fulton Fontoxin, e o recém-nascido voltou a ter sinais vitais. O menino foi batizado com o nome de James Fulton, em homenagem ao venerável arcebispo, e até hoje está saudável, cheio de vida. Este foi um verdadeiro sinal deixado para mostrar que venerável Fontoxin foi um arcebispo santo, de grande exemplo moral e espiritual também. Agora tudo estará nas mãos da Santa Sé, nas mãos do Papa, e da congregação das causas dos santos. É uma notícia que me deixa realmente sem palavras de tanta felicidade, um momento tão esperado, agora nesse dia 27 se aconteceu. Eu deixo minhas saudações à mãe de James Fulton, à arquidiocese de Nova York, à diocese de Peoria, e a todos que administram o processo de beatificação de venerável Dom Fontoxin, e todos que rezam para isso. E continuemos a rezar para o venerável Fontoxin virar santo, ao lado de venerável Papa Pio XII. Ambos usaram muito bem os meios de comunicação para evangelizar, defender a nossa Santa Igreja Católica e converter os pecadores. Ainda há na internet muitos vídeos de venerável Dom Fontoxin, alguns legendados em português, outros em espanhol, que podemos ver suas catequeses, que eram transmitidas pela TV e também pelo rádio. Há ainda também uma organização, que deixarei no website aqui, que você pode adquirir as homilias e aulas de venerável Dom Fontoxin. Continuem rezando pela beatificação deste venerável acerbispo, qual também é minha inspiração para este canal. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.